Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um marketing digital para contabilidades. Quais são as 7 melhores estratégias para divulgar os serviços de contadores. Vem comigo! Bom, a quarta estratégia de marketing para contadores seria vídeo marketing. Quando você faz vídeos frequentes, eu digo vídeos simples, tá? Você não precisa contratar as vezes uma empresa para fazer vários vídeos para você. Lógico, isso vai ajudar, com certeza, mas se você quer começar de alguma forma e para justamente começar, eu entendo que não há nada mais simples do que você gravar com o seu celular, então faça vídeos rápidos, vídeos curtos, na vertical, poste no Instagram, poste no TikTok, poste também dentro dos shorts do YouTube, tá? E depois, quando você já tiver mais intimidade com a câmera, faça vídeos longos também dentro do YouTube. Afinal de contas, o YouTube segue a mesma ideia do Google. Se você tem um bom conteúdo que serve de resposta para perguntas que as pessoas fazem dentro do YouTube, o seu vídeo vai aparecer e você tem a possibilidade de conseguir mais clientes. Aqui, por exemplo, o nosso canal no YouTube traz vários clientes para inúmeros serviços diferentes, desde carro de som, ou site, ou gestão de tráfego pago, enfim, várias questões diferentes, vários serviços diferentes que nós fazemos. Porque o nosso conteúdo, ele é pesquisável, ele responde a pergunta de várias pessoas. Então, faça isso também em vista e em vídeos. E para você editar, se você não tem muito conhecimento, pegue um programa chamado CapCut. Você baixa esse aplicativo no seu celular e você vai conseguir editar, fazer uma edição simples e pontual e vai dar certo. Ou faça direto no próprio Instagram ou direto no próprio TikTok. Lá também tem várias ferramentas de edição. Quinta estratégia de marketing digital para contabilidades. Essa daqui poucas empresas estão fazendo porque talvez acreditem que não funciona mais. Estou falando do e-mail marketing, mas ela com certeza funciona, principalmente quando você trabalha com o setor empresarial, quando você trabalha com empreendedores. Eu, por exemplo, mando propostas propostas por e-mail até hoje. Ou recebo propostas por e-mail. Portanto, o e-mail ainda é uma ferramenta extremamente utilizada. E, normalmente, quando você precisa fazer, por exemplo, um cadastro em um site, você vai precisar de um e-mail. Quando você vai comprar um voo, as passagens vêm no e-mail. Portanto, o e-mail ganhou um contexto de seriedade, algo mais profissional. Já no WhatsApp, eu detesto receber propaganda no WhatsApp, uma pessoa que não me conhece, manda uma mensagem do nada, falando, ah, conheço nossa maquininha de cartão. Eu não suporto esse tipo de mensagem. Agora, no e-mail, se você não gostou da mensagem, você simplesmente apaga e está tudo certo. Não vai ficar uma pessoa ali no meu histórico de conversas que eu não conheço. No e-mail, você já sabe que, né, se fizer sentido para você, você vai consumir sempre. Se não fizer, você simplesmente vai deletar. Eu, por exemplo, adoro receber notícias por e-mail, para justamente me manter atualizado e fica num lugar que não é invasivo, mas quando eu abro minha caixa de entrada, está lá várias notícias a respeito das áreas que me interessam. Então, você pode fazer um trabalho de e-mail marketing de formiguinha e mandar um e-mail para cada empresa ou para cada duas, três empresas, ok? Ou você pode contratar uma empresa para fazer essa estratégia para você, para você não ficar caindo na caixa de spam ou simplesmente ficar mandando uma apresentação para o seu negócio. Não é isso que vai fazer você vender. Você tem que divulgar conteúdo. Lá na rede social, você não divulga conteúdo e atrai cliente. Por que que um e-mail seria diferente? Então, divulgue conteúdos para pessoas, prazos, enfim, informações importantes para o empresário através do e-mail. E com certeza ele vai te ouvir e quando ele precisar de uma contabilidade, ele vai contratar você. Sexta estratégia de marketing contábil, tráfego pago. Isso você já deve ter ouvido falar e se você não está fazendo, você está perdendo tempo. Tem que investir em anúncios no Google e anúncios nas redes sociais. Você coloca um valor e a cada clique, a cada mil pessoas que visualizarem a tua propaganda, você vai pagar um valor X ou Y. Você pode investir em qualquer valor, mas logicamente que valores muito pequenos também não vão te dar o resultado que você está esperando. Ainda mais considerando que são empresários, é um público mais qualificado, mais segmentado e, portanto, você tem que pagar um pouco mais para ter esse público. Mas, sem sombra de dúvida, esse tipo de estratégia funciona muito bem. Então, invista e para você fazer uma estratégia no Google Ads, dá para você encaminhar as pessoas para o teu Instagram? Dá, mas não é interessante. O interessante é você mandar para uma landing page ou para um site. Já dentro das redes sociais, você pode mandar direto para o WhatsApp ou você pode mandar também para uma landing page. Fica a teu critério. Enfim, faça essa estratégia porque ela vai trazer clientes, às vezes na mesma semana que você começa aquele trabalho. Já surgem possibilidades, oportunidades. Bom, antes de a gente prosseguir, deixa eu te dizer que recentemente saiu aqui no canal um vídeo falando sobre um plano de marketing, como é que você pode montar esse plano. Então, se você quer conferir esse vídeo, basta você clicar aqui no card e, assim que acabar esse vídeo, assistir esse outro, porque vale bastante a pena. Bom, e antes de eu te passar essa sétima dica, fica comigo mais um pouco porque, lembra, tem uma condição diferenciada que eu vou liberar para você e tem mais um insight que eu vou te dar que vai otimizar todas essas estratégias que eu estou te passando. E a sétima forma de você divulgar o seu negócio contábil é através de parcerias, ou seja, colaborações que você pode fazer com outras empresas. De que forma você pode conhecer parceiros e estimular esse tipo de ação de marketing para o teu negócio? Você pode fazer a participação dentro de feiras, eventos, associações, tanto associação empresarial como associação de moradores, de repente, ou então promover um evento direcionado para uma área específica, advogados, profissionais de TI, enfim, organizar vários empresários ou pessoas que são interessantes para o teu negócio e começar uma relação com elas. Algo bem interessante que você pode fazer, com certeza você sendo contador, você deve conhecer algum advogado, algum profissional de TI, enfim, profissionais que atendem outros profissionais. E aí você pode dar um bônus, uma comissão ou um desconto no serviço que você presta para eles a partir da indicação de novos clientes que fecharem, logicamente. Então são formas aí de você principalmente sair de poucos clientes para muito, dar um salto. Se você tem dez clientes, aqueles dez clientes podem se transformar em cinquenta se você tiver várias indicações de todos esses dez. E para a gente fechar, um insight poderoso que você tem que entender é que todas essas estratégias são complementares, você não precisa fazer uma e deixar de fazer outra. Para você ter um posicionamento no Google, você tem que ter um site. Ter um site vai te dar mais credibilidade. Se você faz o conteúdo nas redes sociais, isso também melhora o teu posicionamento dentro do Google. E se você tem vários pilares, você tem mais chance de fechar o cliente, porque se ele te ver na rede social e ele te ver dentro do Google, maravilha. Se você quer fazer uma estratégia de tráfego pago, você precisa também fazer conteúdo nas redes sociais. Você precisa também ter um site ou uma landing page. Portanto, todas essas estratégias caminham na mesma direção e todas geram resultado. Mas não esqueça de monitorar e otimizar ao longo do tempo. Inclusive, até mesmo as parcerias. Não adianta você passar para o teu cliente e falar assim, se você me indicar, você vai ganhar uma comissão. Fala hoje e nunca mais falar. Não, você tem que monitorar. Você tem que ativar aquela campanha várias vezes. Falar todo mês. Então, Flano, não esquece que a gente tem aquela condição diferenciada. Aquele bônus, aquela comissão que você vai ganhar se você indicar. Tens algum aí para me indicar nesse momento? Enfim, reativar. E no caso das outras estratégias, ver como é que estão os números, os resultados. E otimizando ao longo do tempo. Tudo sempre pode ser otimizado. Vamos agora para a condição diferenciada que eu tenho para você. Se você vir por este vídeo aqui e entrar em contato através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo ou através do nosso site. Enfim, você ganhará um desconto de 10% em qualquer um dos pacotes da Suprema Propaganda. Em qualquer um dos planos. Então, se você quer fazer um plano com tráfego pago, redes sociais e posicionamento do Google. 10% desconto em todo o plano de um ano. Você vai ter esse desconto super especial. Você, primeiro, vai ter uma empresa com mais de 8 anos de mercado fazendo esse trabalho para você. uma empresa que já tem de outras contabilidades. Que tem resultado comprovado. E tem uma condição de pagamento diferenciada. Portanto, entre em contato conosco. Com certeza, nós faremos uma estratégia de ponta para levar a tua contabilidade para o próximo nível. Agora, comenta aqui para mim quais dessas estratégias você já faz. E quais delas você vai fazer a partir de assistir esse vídeo. Qual que você achou interessante e vai executar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações e deixar o seu gostei. Nós temos aquela meta de 10 mil inscritos para liberar um curso gratuito para você. E também não se esqueça de nos seguir nas outras redes sociais. Lá tem conteúdos diferentes para você. Fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com outros amigos contadores. Sem dúvida, eles também terão grande proveito deste vídeo. Forte abraço e valeu! Tchau! 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 Tchau!